Iniciamos mais uma entrevista com os candidatos ao governo de Minas Gerais. É a oportunidade, meu caro, minha cara, que você tem de ouvir ideias e propostas daqueles que pretendem governar o Estado pelos próximos quatro anos. A nossa convidada de hoje, definida por sorteio, é a Dilene Marques, do PSOL. Bom dia. Bom dia, Dada. Bom ter aqui a entrevista, minha cara é Dilene, tem duração de dez minutos. São nove minutos para que a senhora possa responder os nossos questionamentos e mais um minuto para uma pergunta específica e também as considerações finais. Lembrando que o cronômetro é acionado quando do início da sua primeira resposta. Isso me permite alongar um pouco mais no primeiro questionamento, porque diz respeito ao seu perfil, da sua pessoa. Uma cientista política, uma professora universitária. Quem viu a sua primeira participação no primeiro debate na televisão, falou assim, mas peraí, o PSOL não vai gostar. Por quê? A ela está muito calma, educada. A turma do PSOL tem a tradição de ser mais agressiva e tal. Essa vai ser uma marca sua? Guevara? Ai que endureceu, se perder, ela ternura mais durante a campanha, né? Sim, eu na realidade sou assim. Não é uma performance especial para a campanha, porque a minha história toda como professora universitária, eu sempre tive um grande respeito na relação com os meus alunos e sempre os tratei dessa forma. Então é assim que eu pretendo tratar toda a sociedade e tratar Minas Gerais como um todo. A sua luta também pelos direitos da mulher é histórica. Todo mundo sabe disso, da sua formação universitária, de associações e tal. Num total de 186 países, o Brasil está no número 161 em termos de representatividade feminina no executivo. O Brasil está atrás de todas as outras nações americanas. É hora de mudar? Eu acho que já passou da hora de mudar, porque as mulheres já mostraram na sua história que elas têm condições de também governar, de também dirigir, né, empresas, dirigir as diversas instâncias da nossa sociedade. E até hoje elas não tiveram essa oportunidade. Por isso que eu acho que é importante a sociedade mineira perceber que nós, as mulheres, nós mulheres, podemos e queremos fazer isso. E nós somos uma chapa de mulheres, sou eu e Sara Azevedo, todas duas educadoras, e que temos condições e queremos governar Minas com vocês. Apesar da Lei Maria da Penha, os casos de feminicídio só aumentam. Nos últimos três anos, 29% a mais. Hoje nós já nos chamamos dois. Além da Lei Maria da Penha, o que mais a gente precisa fazer, Diana? Eu acho que a grande questão que está colocada para nós é que nós temos que mudar uma cultura, uma cultura machista que predomina na nossa sociedade, onde a mulher é vista apenas como um objeto e a mulher, ela está sempre subordinada à linha e às orientações masculinas. Por isso que a gente chama que essa é uma sociedade machista, ela não reconhece nas mulheres como um sujeito próprio que pode ter ideias, pensamentos e intervenção própria. Por isso é que ela é tratada dessa forma. Nós temos que mudar essa situação. E isso passa desde a questão educacional, que temos que mudar a cultura, temos que mudar o comportamento e temos que criar também espaços institucionais para que a gente possa dar suporte às mulheres ameaçadas e agredidas. Políticas públicas dependem de dinheiro, o Estado está quebrado. A senhora, economista de formação, tem alguma coisa, algum plano para poder zerar as dívidas? E quem sabe, no menor espaço possível de tempo, pagar em dia os servidores? É, sem dúvida que isso aí implica em uma mudança muito grande. O Estado está com crise, não é uma crise do Estado de Minas, é uma crise geral, mas que depende muito das opções que o próprio Estado tomou para poder aprofundar essa crise. Nós acreditamos e temos certeza que é possível mudar isso. É possível mudar na medida que você muda a sua orientação. Nós temos um banco de desenvolvimento de Minas Gerais que pode fazer o fomento a uma nova produção. Atualmente, esse banco faz o fomento naquilo que não precisa, que são as grandes empresas que só destroem, que exploram e que deixam muito pouco para Minas Gerais, como são as mineradoras e o agronegócio. A nossa perspectiva é inverter, fazer uma inversão de prioridades, dando e dando condições àquelas pequenas produções agroecológicas, às produções familiares. No meio urbano, nós temos que criar urgentemente formas de dar emprego e a forma de dar emprego, você tem que abrir frentes de trabalho para poder melhorar as nossas infraestruturas. Enfim, nós temos muitas alternativas que podem dinamizar essa produção, não levando a uma concentração cada vez maior da renda, como se faz atualmente, onde você investe fundamentalmente nos grandes empresas que geram pouco e deixam muita destruição para o nosso Estado. Candidata, como frear privilégios eventuais, benefícios fiscais para grandes empresas, sem que o tal do mercado, esse ser abstrato, diga, oh, você vai espantar investimento, aumentar o desemprego. Pois é, essa aí é a grande questão, porque nós não estamos governando para um mercado abstrato, que significa um mercado controlado por algumas poucas pessoas. Nós sabemos que hoje essas poucas pessoas significa 2% da sociedade brasileira que controla esse famoso mercado. Nós queremos governar para 98% da sociedade. E a gente acredita muito que esses 98% é que vão nos dar o apoio. Então, qualquer tipo de situação como essa, quando o mercado falar isso não é possível e criar um grande atrito com o nosso governo, nós vamos ter 98% da sociedade que estaria ganhando com esse projeto e aí sim estaríamos apoiados por essa sociedade. O seu Partido Pessoal defende uma reforma urbana para dar moradia para as pessoas, incluindo a ocupação de prédios públicos. Em Belo Horizonte tem muitos? Pois é, essa aí é outra situação que é muito possível ser resolvida. Nós temos prédios públicos, uma quantidade muito grande, eu não vou dizer aqui o número, que agora está naquela fase, se você diz o número, tem outro número que te contesta, mas é uma quantidade muito grande que poderia resolver parte daquelas pessoas que hoje não têm onde morar. E ao fazer isso, você, além de resolver o problema habitacional, você criaria novos empregos sem precisar de criar novas infraestruturas. Você imagina se você faz como foi feito aqui no centro de Belo Horizonte, onde alguns prédios podem ser adaptados para moradia. Aí você tem escola, tem saúde, tem lazer, tudo perto dessas comunidades. Tem comunidades, pessoas, que nunca foram num parque municipal, que nunca foram no Palácio das Artes. Ao elas virem residir no centro de Belo Horizonte, elas vão ter isso, vão ter lazer, vão ter cultura, que todos nós merecemos cultura, não só emprego, mas merecemos diversão e arte. E temos também escolas maravilhosas, como, por exemplo, nós temos o Instituto de Educação, que pode dar uma educação de qualidade às crianças que podem vir morar no centro. Mas só isso não é suficiente. Nós temos uma série de equipamentos ou espaços públicos que foram cedidos para empresas e que essas empresas não ocuparam. Está na hora de a gente utilizar esses espaços para a construção de moradia popular. Nós sabemos que o aborto no Brasil só é permitido em três situações. Estupro, risco de morte para a mulher ou feto anencefalo. A senhora concorda com o seu partido PSOL, que defende a interrupção da gravidez até a 12ª semana? Olha, primeiro, você já citou três casos, que são casos já legalizados, e que nem esses casos são atendidos de forma com qualidade. É difícil uma mulher, mesmo nessas condições, ter acesso ao direito legal ao aborto. Além disso, o nosso problema é o seguinte, nós defendemos a vida. Nós temos mulheres, milhares de mulheres por minas, também os números variam, mas são milhares de mulheres que fazem o aborto por várias razões. E essas mulheres estão morrendo, e são mulheres pobres e negras. São mulheres que moram na periferia, porque as mulheres ricas, elas já têm clínicas onde elas podem fazer o aborto sem nenhum problema. Então, nós estamos aqui defendendo o direito de que essas mulheres façam esse aborto em condições seguras. Portanto, é uma questão de humanidade, é uma questão da defesa da vida dessas mulheres que morrem por fazer aborto ilegal e clandestino. Infelizmente, é a questão mais premente no Brasil. E a nossa última pergunta para a senhora. Corrupção. Pode uma mulher professora, sem recursos, sem caixa dois, chegar lá com tanta corrupção? E se chegar, o que fazer para espantar a corrupção dos prédios públicos? A corrupção, ela se faz, em especial, devido a esse tipo de financiamento que nós não temos. Então, nós não temos o compromisso com grandes empresas, nós temos o compromisso com a sociedade, como um todo, com os movimentos sociais. Então, nós já não temos esse rabo preso. E, além de tudo, nós temos um outro projeto que questiona essa própria lógica de que o fim justifica os meios. Eu queria que a senhora aproveitasse um minuto e vinte que a senhora ainda tem para dizer por que os mineiros devem votar na única mulher candidata. É, eu acho que você já fez a apresentação. Primeiro, o seguinte, nós nunca tivemos uma candidatura de mulher que chegasse ao Palácio da Liberdade. Nós acreditamos que as mulheres têm condições de fazer isso. E acredito que Sara e eu, nós podemos chegar e governar muito bem, governar com vocês. Obviamente, nós não vamos fazer isso com as grandes empresas, nós vamos fazer isso com o povo de Minas, vamos fazer isso com aqueles que acreditam em um novo projeto de sociedade. E nós estamos aqui fazendo uma proposta de uma mudança dessa linha que já mostrou que é inviável, já mostrou que ela só mata, que ela só destrói e que deixa muito pouco para a sociedade. Nós já vimos isso com o crime da Samarco, estamos vendo isso com as mortes geradas pelo agronegócio. Nós temos agora que repensar esse projeto, pensando em Minas, pensando no povo mineiro e pensando em nós, mulheres, que nós podemos chegar lá e podemos fazer diferente do que agora tem sido feito no nosso Estado. Muito obrigado pela visita, boa sorte, viu? Obrigada, estamos juntas. Lembrando, meu caro, que amanhã, às 8 da manhã, vamos receber o candidato João Batista Mares Guia, da Rede Sustentabilidade, hein? Eleições 2018, voto na Record!